Para vencer o desafio do transporte em São Paulo, não existe mágica. É preciso conhecimento, experiência e vontade política. Quando fui secretário de transportes, criei o Bilhete Único. Os corredores de ônibus, o vai e volta, o passe livre dos estudantes e as ciclovias. O paulistano economizou com a passagem e ganhou tempo com a sua família. Vou criar o programa São Paulo para Todos. Com ele, o Bilhete Único voltará a ter quatro horas de integração. O passe livre do estudante será de 24 horas. E o passe livre do desempregado vai dar aquela força para quem está procurando emprego. Eu vou criar o passe livre da saúde. Quem marcar consultas, exames e cirurgias na rede municipal vai receber o valor da passagem de ida e volta, incluindo o do acompanhante. O PT mostrou que dá para fazer e eu vou fazer de novo. Tem que voltar ao PT para melhorar. Ah, sim, com certeza deve voltar. Voltar às quatro horas, com certeza. É mais tempo para você. Estou com o Jumatatus, não sou eu como minha família.